Programa simples assim, apoio Unimed Catanduva Instituto EDEC, desenvolvendo pessoas Com a Biana, você brilha mais Você economizou a vida inteira, juntou as suas economias e a do seu companheiro E resolveu comprar a sua casa própria O sonho de ter o seu próprio lar pode sim virar um grande pesadelo Se você não observar algumas regras muito simples Que agora o Dr. Breno Monte, que é especialista em Direito do Consumidor Vai contar pra gente Muito obrigada por receber o Simples Assim, Dr. Breno Quando a gente vai comprar um imóvel, eu falei casa, mas pode ser um terreno Ou qualquer outro imóvel, eu preciso ter que tipo de cuidado? Isso, é uma pergunta muito importante O sonho da casa própria, a gente investe uma economia de uma vida inteira Enfim, é muito importante Então a pessoa deve ter alguns requisitos básicos Ela não deve simplesmente, como a maioria das pessoas, falar Ah não, o contrato, o comprar, vamos comprar pelo sentimento Não, precisa ser pela razão E a razão, ela engloba primeiramente procurar um advogado Sua confiança, pra que o advogado possa instruí-la como proceder nesses casos Mas uma regra básica pra isso É, junto com a negociação, começar a solicitar alguns documentos Por exemplo, documentos pessoais do vendedor, dos vendedores No caso, se for marido ou mulher Se forem casados, certidão de casamento Se declararem como solteiros, certidão de nascimento Pra que a gente possa comprovar se realmente são O estado civil, no caso A certidão de matrícula atualizada do imóvel Que ali vai estar a vida inteira daquele imóvel Desde, se for uma residência, uma casa Desde quando ela é terreno, tal, até chegar na casa Certidão de distribuições cíveis, cíveis criminais Tanto na justiça estadual, na trabalhista e federal Pra que a gente possa avaliar, inclusive Se os vendedores não vão estar em insolvência Em relação à venda do imóvel Se vender o imóvel e não ficar insolventes As certidões de protestos, muito importantes também Certidão de débitos junto à receita municipal Estadual e federal Enfim, é um monte de coisa que tem que prestar atenção Por que as ações trabalhistas cíveis têm a ver com o imóvel? Olha, é... Porque assim, vamos dar um exemplo prático Pra ficar fácil do entendimento A pessoa compra um imóvel Não faz essas pesquisas, não faz nada Aí a pessoa que vendeu o imóvel Ela tinha uma reclamação trabalhista contra ela Por exemplo Chegou lá, a pessoa, o reclamante Vai penhorar algum bem Vai penhorar aquele imóvel E quem comprou Não tirou nenhuma certidão Ele deixou de ser o terceiro de boa-fé Então, fatalmente, ele vai sofrer o prejuízo Além de perder o imóvel Ele ainda pode responder criminalmente? Não, só a perda do imóvel A não ser que tenha havido um conluio na venda Que não me parece o caso Mas... É sempre importante É sempre importante Há certidões, no caso Tiradas durante a negociação E até a assinatura do contrato Elas... Elas caracterizam a boa-fé do comprador Se ele não tirou certidão nenhuma Se ele não fez nada Então, ele simplesmente assumiu o risco Dessa perda E aí, ele vai ficar... E é tranquilo de pedir isso Para quem está vendendo imóvel? Ele pode oferecer isso naturalmente? Tranquilo, é quase uma obrigação De quem está vendendo A obrigação de fornecer certidões É do vendedor O vendedor tem que fornecer Lógico, se for um acordo entre as partes O comprador pode até fazer essa busca Mas eu deixo bem registrado Que, mesmo tirando as certidões Procure um advogado de sua confiança Para que ele possa analisar Todas essas certidões Inclusive pedir algumas Que ele ache necessário E também Para que ele faça o contrato Não caia nessa De fazer simplesmente Ah, vamos fazer um contratinho De uma folha Aquele comprado na livraria Aquele feito... Não Faça um contrato com o advogado Para que ele possa Principalmente diminuir os riscos Da negociação feita nesse momento Muito obrigada, doutor Eu que agradeço Arte Companhia O lugar certo Para pessoas criativas E de bom gosto Peças em gesso e resina Molduras de vários formatos e estilos Tecidos com lindas estampas Papéis para decupagem Tintas Acrilex Orfix Glitter E True Color Pincéis Condor Keramix Tigre e Castelo Lindos modelos de estêncil Opa E mais uma infinidade de materiais Para deixar suas criações Ainda mais bonitas Arte e companhia Tudo para o seu artesanato Programa simples assim Apoio Unimed Catanduva Com a Biana Você brilha mais Um Teatral